O som do look vai ser muito importante, vamos ver se ele vai conseguir brilhar. Mateuzinho. Olha só a tentativa, os jogadores já nesse desarme, desarmaram já. Meu Deus, Gênios, Gênios! Meu Deus, Gênios! Meu Deus, Gênios! O único cara que estava desarmando não foi eliminado. Desarma então essa Spike, a equipe da VK Melão, 4x3! Será que eles estavam juntinhos ali de propósito para não cancelar com o puxão? Porque assim...